Música Linda descalça, ex voaçante, ex aluna de balé Olhar distante, parece etérea, cartom monte da ralé Para o trânsito molhar, rare faz o ar Ela é bárbara, ela é bárbara, ela é bárbara Usando um deus, transos florais, tem paixão por fróis Gosta de brum e gordijano, essência de patichulim Adora sarrarim e yoga de manhã Na vida é assim Ela é bárbara, ela é bárbara, ela é bárbara Meio ativista, ambientalista, membro do Greenpeace É surpreendente a sua meiquice, pera meninice É clacra, que é ilusão Lê Vinícius já ganhou meu cor Ela é bárbara, ela é bárbara, ela é bárbara Usando um deus, transos florais Tem paixão por fróis, gosta de brum e cor de jambu Essência de patichulim, adora açaí E yoga de manhã Na vida é assim Ela é bárbara, ela é bárbara, ela é bárbara Meio ativista, ambientalista, membro do Greenpeace É surpreendente a sua meiquice, pera meninice É craque, é craque, é ilusão Lê Vinícius já ganhou meu cor Ela é bárbara, ela é bárbara, ela é bárbara Ela é bárbara, ela é bárbara, ela é bárbara Ela é bárbara, é parceria mini do Giorginho Andrade